Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Existem dois grandes culpados em tudo isso que está acontecendo. O primeiro deles, o senhor Michel Temer, o golpista, que aumentou no meado do ano passado em 100% os tributos federais que incidem nos derivados de petróleo. E a mídia não fala isso. O segundo grande culpado, o senhor Pedro Parente, que trata a nossa empresa como se fosse uma empresa privada para delírio do mercado financeiro e com isso quem paga a conta é o povo brasileiro. Hoje, a Petrobras pratica aquilo que eles chamam de paridade internacional. Isso quer dizer que qualquer aumento no preço do bairro do petróleo lá fora, o brasileiro paga essa conta. O mundo hoje vive um momento de conflito, conflito entre o Irã e os Estados Unidos. A Venezuela vive o seu conflito interno. Isso faz com que o preço do bairro do petróleo aumente e nós, brasileiros, que não temos nada a ver com isso, pagamos a conta. Pedro Parente só tem preocupação com os acionistas, não tem preocupação com o povo. Ele, o senhor Pedro Parente, obrigou as refinarias da Petrobras a reduzir carga. Isso abriu o mercado de derivados no nosso país para as importadoras, que saltaram de 50 para mais de 300. A Federação Única dos Petroleiros e todos os seus sindicatos estarão notificando hoje a Petrobras e todas as empresas do sistema que realizaremos uma greve de 72 horas a partir do próximo dia 30 de maio. Essa greve se faz necessária para denunciar essa política irresponsável do senhor Pedro Parente, que está sucateando as nossas refinarias, que está abrindo mercado para as importadoras, que está elevando o preço dos combustíveis de forma abusiva, prejudicando gravemente a sociedade brasileira. Esse governo não tem compromisso com o povo e a Petrobras é do povo e, por isso, nós vamos fazer a greve. Defender a Petrobras é defender o Brasil. O Brasil vive uma grave crise econômica e dela resultou uma crise social, política e ambiental. A burguesia deu o golpe e derrubou a presidenta Dilma justamente para ela ter controle de todos os poderes e, com isso, aplicar um plano para jogar todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora, sobre os mais pobres. E o que nós estamos assistindo nos últimos meses? Que não só a crise não arrefeceu, como ao contrário, se aprofundou. Tanto do ponto de vista econômico, alguns economistas renomados já dizem que nós estamos em uma etapa de recessão. Porque todos os indicadores econômicos de investimento, inflação alta do dólar só vêm piorando. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br